Olá, meu nome é Regiane Pires, sou apresentadora e repórter da Dotum TV. E um momento que me marcou bastante foi a realização de o Nossa Cidade. Eu que faço também a produção do Nossa Cidade. E esta história me fez lembrar de uma pessoa muito querida da minha família. Em nossas andanças, em busca de pauta, encontramos o senhor Totones Idoro, um senhor que na época tinha 104 anos. A alegria, a energia e a vontade dele de viver e a humildade me comoveu muito, assim como a gargalhada dele, inconfundível e verdadeira. O zelo da família com o senhor Totone e o amor dele por se cuidar. Ele não levantava da cama sem os anéis, era o jeito simples dele de se sentir bem. Foi muito emocionante ouvir as histórias do senhor Totone, porque me fez lembrar da minha querida bisavó filhinha, que faleceu com 100 anos. O senhor Totone faleceu com 104. Estivemos na casa dele em junho de 2015 e ele morreu em maio deste ano. O senhor Totone foi considerado um dos homens mais velhos da nossa região. E essa lembrança toda é que me marcou bastante destes anos de Totone TV. Olá, eu sou o Thiago Prudêncio, responsável pelo departamento comercial da Totone TV. E hoje eu estou aqui para parabenizar a TV pelo seu sétimo ano de vida. Costumo dizer que o número 7 é o número da sorte. Bem, é difícil falar de uma instituição, de uma TV tão grande como a Docton TV. A gente fica até sem palavras para elogiar, para vangloriar. Momentos marcantes, é difícil também eu comentar, pois eu sou o filho caçula da instituição, né? Mas algo que eu me tornei totalmente envolvido e presente é justamente a festa de aniversário que acontecerá nessa sexta-feira, dia 26 de agosto. Algo que me deixou mais próximo de vocês e de todo o departamento da televisão, seja o jornalismo, a edição, a programação. Então, eu acho que esse envolvimento que eu tive dentro da casa, em parceria aí com os colegas, né? É mérito de todo mundo. Eu acredito que essa festa, ela vai marcar a Karatinha. Ela vai marcar você, telespectador, e todos os cidadãos, toda a população. E aqui, eu friso que eu acho que o meu momento mais importante dentro da TV foi estar fazendo parte desse evento, fazendo parte dessa produção junto aos meus colegas, né? Para uma festa tão bonita e tão grandiosa que estamos preparando para você. Estou aqui para dar os parabéns à Docton TV pelos seus sete anos. E falar o que mais marcou na Docton TV. O que mais marcou foi quando eu e o Eresden foi fazer uma matéria de um homem preso na pedra. Chegou lá, ele estava apenas salvando um cachorrinho que estava preso há três dias. E isso me comoveu muito, porque tem tantas pessoas maltratando, abandonando os animais, e ele arriscando sua própria vida para salvar o animalzinho. E isso me comoveu muito. Parabéns aí, Docton TV, pelos seus sete anos. E obrigado pela oportunidade que tem me dado. Legenda Adriana Zanotto